Olá, bom dia. Eu sou o Luiz Ordã, da área de Estratégia e Investimentos do Banco Safra, e este é o Morning Call desta quarta-feira, 29 de março. A expectativa de que as novas regras fiscais que devem substituir o teto dos gastos deu ânimo ao mercado. O Ibovespa voltou a operar acima dos 101 mil pontos e o dólar fechou abaixo de R$ 5,20. A melhora do desempenho veio depois das declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de que o arcabouço fiscal deve ser apresentado ainda nesta semana. A afirmação ocorreu logo após a divulgação da ata da última reunião do Comitê de Política Monetária, que trouxe um tom mais austero do que o esperado pelo mercado. O Copom indicou a disposição de retomar o ciclo de alta de juros para controlar a inflação. Além disso, o documento reiterou que as novas regras podem colocar as expectativas da inflação para dentro da meta. Na terça-feira, o Ibovespa fechou em alta de 1,52% aos 101.185 pontos. Já o dólar comercial encerrou o dia em baixa de 0,80%, cotado a R$ 5,16. Nesta quarta-feira, os destaques ficam para as divulgações de dados econômicos no Brasil. O Tesouro Nacional divulgará à tarde o relatório mensal da dívida pública. O último dado de janeiro mostrou que o déficit ficou em R$ 5,7 trilhões, uma queda de 3,07%. Outro indicador importante é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, que será divulgado pelo Ministério do Trabalho. A projeção do mercado para o indicador de fevereiro é que o saldo entre emprego e desemprego seja positivo em torno de 156 mil postos de trabalho formais. A nossa estimativa é mais otimista. O Safra espera que sejam criadas 170 mil vagas com carteira assinada. Esses foram os principais destaques do Morning Call do Safra de hoje. Tenha um ótimo dia, bons negócios e nos vemos amanhã.